Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar 3 motivos para você não namorar agora. Dentre esses motivos, irei comentar tanto sobre o contexto atual de nossa sociedade, como também o momento específico que talvez se encaixe com o que você está vivendo agora. Por isso, quer saber por que talvez você não deva namorar por enquanto? Então vamos ao que interessa. O primeiro motivo é a falta de estabilidade na sociedade atual. O que acontece aqui é o seguinte, depois dessa crise mundial na saúde, o mundo se encheu de dúvidas. Inflação aumentando, economia parando, pessoas desempregadas e por aí vai. Definitivamente não estamos vivendo uma época em que você possa esbanjar e ficar seguro em relação ao seu patrimônio. Principalmente para quem está começando agora. Além disso, no cenário brasileiro, estamos chegando em mais um momento instável que se trata das próximas eleições. E aí você ouvindo isso tudo talvez esteja pensando, Henry, o que isso tudo tem a ver com namorar? Veja bem, com todos esses fatores que coloquei na mesa, fica claro que uma crise ou um momento de dificuldades irá surgir. Isso é quase que certeza diante de tantas incertezas que estão aparecendo. E aí eu pergunto, como você irá namorar tendo que dar atenção para uma pessoa e gastando dinheiro para sair com ela, sendo que um momento incerto está chegando? Uma névoa de dúvidas? E trará inúmeros obstáculos? Percebe que é uma época em que você deve mais que tudo estar focado somente no que é melhor para você, sem ter que se preocupar com o compromisso? Nesse sentido, espere. Não comece um relacionamento agora. Ao invés disso, use o seu tempo livre para trabalhar e estudar mais. Para que o seu barco esteja pronto quando a tempestade chegar. Ou seja, para que você esteja pronto para aproveitar oportunidades com uma base mais sólida diante do seu esforço. Porque uma coisa é fato, se você não se preparar para uma crise, você cairá em um abismo. Agora, se você se preparar, tem chances de aproveitar as inúmeras oportunidades que surgirão a partir dessas dificuldades. Portanto, caso queira ficar mais preparado e estável para essa situação, mantenha relacionamentos sem compromisso. Para que depois não precise lidar com um namoro conturbado no meio de um momento conturbado. Fragilidade emocional. Nessa questão, é algo mais específico que você deve analisar em si mesmo. Você está se sentindo fraco? Cansado emocionalmente? Tendo que lidar com traumas ou não conseguindo aceitar o seu passado? Porque caso isso tudo seja uma realidade para você, acredite, não será uma pessoa que te fará melhor. Esse pensamento de tentar achar alguém que te entenda e te faça se sentir melhor, é uma falácia. Porque diante de tantos problemas emocionais e pessoais, o único que pode ajudar é você mesmo. Lembre-se, foi você que viveu as experiências que hoje te prendem. E por isso, você é o único que tem total conhecimento dessas memórias para entendê-las por completo a ponto de finalmente aceitá-las. Logo, é muito egoísmo da sua parte ignorar esse poder que tem e nessa ilusão se comprometer com uma pessoa para que ela te faça melhor. Pois, ao agir dessa maneira, você só trará problemas para a vida dela. E esses problemas serão você. Então, na boa, se está tão fraco emocionalmente, esqueça relacionamentos. Foque em se fortalecer novamente. Use seu tempo para ler, pensar e até criar uma disciplina. Mas, de forma alguma, coloque alguém na sua vida agora. Porque isso, além de egoísmo, é criar mais uma situação complicada em seu caminho. Afinal, com a sua fragilidade emocional, decepções e brigas são o que mais terão nesse relacionamento. Dinheiro. Eu sei que o primeiro tópico já comentei sobre o contexto atual da sociedade, adentrando um pouco no quesito economia. Porém, acho que vale a pena falar especificamente do dinheiro, do seu dinheiro, quando se trata de namoro. Afinal, só de você sair de casa com o seu carro ou Uber, já é no mínimo uns 20 a 30 reais e de volta. Pois é, a gasosa está cara e não temos mais esse luxo de gastar combustível à toa. Sem contar que, além disso, sempre tem um lanchinho ali, um cinema ali, uma saída aqui. E quando você vê, só a noite que passou com a pessoa, 80 a 100 reais já saiu do seu bolso. E o dia dos namorados? Aniversário de namoro? Comemorações em geral? Na boa, eu digo que namoro hoje é um investimento com risco até que alto. Porque se você estiver com a pessoa errada, estará rasgando dinheiro e diminuindo seu patrimônio por nada. Sendo assim, não seria melhor, ao invés de entrar nesse investimento arriscado, focar em investimentos mais seguros e lucrativos por enquanto? Não seria melhor você guardar esse dinheiro para coisas mais rentáveis e que possam te assegurar no futuro? Porque além do namoro ser um gasto alto, pode ser algo que te causará feridas. Sério, só imagina o cenário em que você gasta 500 reais por mês para se encontrar com a pessoa e ainda ganha um par de chifres. Não é um bom cenário, né? E nem mesmo um bom investimento. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigado.